Olá a todos e hoje vamos começar uma nova série aqui no canal, uma minha favorita que eu já ando ansioso já há algum tempo por voltar e neste caso é o Subnautica mas o Below Zero. O Subnautica já passou aqui no canal e eu adorei o jogo, é um estilo survival e muito terror à mistura, não é um terror assim daqueles muito violento mas o facto de estamos submergidos no meio do mar com aqueles monstros que a gente não sabe onde é que eles estão e muitas vezes ouve os atos estão acima e sabe que eles andam à nossa caça mas a gente não sabe onde estão. Acho que é um dos jogos que tem aquele tipo de terror que vai se entranhando e a gente vai sentindo aquele nervosismo. Portanto é um jogo que eu adoro e finalmente vou poder voltar às águas de Subnautica. E por que não no mês de Outubro que é um mês para jogos de terror. Portanto eu podia ter começado outros jogos, tenho outros jogos de terror realmente alinhados mas eu acho que o Subnautica é um dos meus favoritos e o facto de eu estar um bocadinho à espera de uma oportunidade de o poder jogar se calhar esta é uma oportunidade de tampouco morto qualquer. Portanto sem mais vamos a isso, vamos entrar no mundo de Subnautica Below Zero e vamos ver o que é que este Below Zero nos traz a mais ou além do que o outro Subnautica trazia. Portanto vamos a isso. Ok então estamos aqui na entrada de Subnautica e vamos ver então, vamos começar um jogo novo claro. Sobrevivência porque não vamos jogar hardcore porque eu não digo que não morra nenhuma vez mas sobrevivência eu acho que sim. Mas já foi como jogámos de Outubro, vamos a isso. Agora já uma curiosidade, eu surrei o novo que evoluíram quando a gente estava em Early Access e não começava assim. Nós começávamos já... OUCHIN 45 46 Fiat SURFACE TEMPERATURRA ISA DROP FUND DEFOI Não! 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 Isto começa como... Se nós desesunharmos que outra vez não temos que apagar o sol desta vez, não é? Não! Não! E agora vamos usar o jogo que eu usei deste jogo e o jogo que eu usei do outro jogo a ver se... a colar de marcas E se nós conseguimos de alguma maneira ver algumas lanteiras aqui está tudo bem como é que isto tudo isto tudo vamos manter ali agora isto tudo se calhar é melhor ver quando nós tivermos já ah aqui é o natural este primeiro está caído melhor que o lado agora agora deixaste isto aqui aqui de vários lados portanto estou com bem aproveitámos destes estes recursos iniciais mas mas eu sei que também nós não podemos nos preocupar muito porque eu já estou a ver que nós estamos a aceler aqui ainda um pouco frio isto nada ok ah 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 Eu tenho aqui, welcome to a dungeon mode, a designer worker, e we have arrived in the Arctic Climate, e a Great Exposition Begins. Pode estar a falar do PDA, e algumas... Algumas recomendações que eles têm... Aqui já estou a ver que ele está a dizer que Sam morreu, mas nós também não nos podemos demorar muito tempo, porque eu já estou a ver ali a comida a baixar. Nós temos ali um palho de comida, mas... Até ali tinha outros caminhos, já estou a ver. E estamos na água, como ela disse. Ok, e já temos aqui... E já vemos... Aqui uns indivíduos a gemer. De qualquer forma, como a gente já sabe, isto funciona... A apanhar recursos, portanto quantos mais recursos nós tivermos, e estes... Isto também funciona... A apanhar estes peixes... Ok, isto também... O que é que eu posso apanhar mais, o que eu já tive aqui... Isto não é nada... Não é nada... Tenho que começar a ver... Fazer um scanner e fazer essas coisas todas... Mas apanhar uns peixes... Estes são importantes... Porque estes são os que nos dão... Água... Inicialmente... Manter sempre ali o olho no... No oxigênio... Tinha aqui mais uma pedra... Boa... Malhar este aqui... Este não tem nenhum... Descobre... Oxigênio... Swim to the surface... Não podes testar ele... Se não... De outro jeito... Ok... Vamos ver o que é que nós... O que é isto? Quartz, não é? O que é que isto é Quartz? Tem aqui outro... Certo... E aí há um pinguinho... Porque não me fazem mal... Porque se não já tinha feito... Ok... Mais, mais... Como é que eu tenho... Ainda tenho inventário relativamente... O que é isto? Titânio... Titânio, cobre, e aqui temos o nome mas não dá para apanhar nada. Temos de continuar a ir ali em direcção à nossa base, apanhar este indivíduo se conseguirmos. Eu acho que isto também. Estas plantas contém materiais eletrolyticos que podem ser usados em energia. Acho que estas plantas são importantes, portanto vamos coletar isto tudo. Oxigen, neste caso ele pode entrar aqui. Ok. Ok... A gente se derrubou em relação a Sam's death on negligência. A Samantha Ayu que eu meti foi muitas coisas. Kind, clever, Devoteado a seu trabalho, Mas nunca negligente. Eu quis eu oferecer você algo mais sustentável, mas minha acesso à informação foi cut-off. Você pode ser em melhor para olhar as coisas que eu estou. Se você consegue, a Deltas Station foi a nossa equipe. Eles estavam em um grande急o para sair, e... Talvez ainda tenha informação para ser encontrada lá. Tem uma grande torre de radio, impossível de perder. Espero que você encontre as respostas que você procurou. Lilian Bench. Bem, Sam, eu acho que eu posso pegar algumas ferramentas e recursos antes de começar a minha busca. Espero que as torres de radio é tão fácil de encontrar, como disse Lil. Ok, já estou a tratar isso. Vamos lá. Exatamente, eu quero isto para aqui e não quero isto aqui porque isto dá trabalho. Agora quero consumir isto. Água, já estamos mais ou menos. Temos aqui um storage. É, vamos guardar isto porque afinal isto se calhar basta um. Vamos ver o que mais é que nós podemos fazer. Vidro, mas nós precisamos de vidro. Copper wire. Isto do acesso ao titanio. Agora uma fake. Precisamos de silicone rubber. Isto interessa para já. Isto não interessa para já. Isto interessa. Fiber mesh. Copper wire. Vou pôr um passo. Isto é tudo um salto. A gente pode fazer um copper wire. Mas agora temos que achar. Fiber mesh, não é? Isto. Portanto, creep point sample. Já está assim. Ok. Nós temos agora o scanner. Portanto, podemos começar a fazer o scanner isto tudo. Explosito Origins e outros perto. Bom, tudo bon vírus. Muito bem. A nova criatura descobriu Eu acho que já vi isto tudo O que é que se passa aqui? Agora nós temos que começar a descobrir então onde é que estão as Crip Veins Já estou muito à frente Eu esqueço do oxigênio Nós aqui agora no principio é Temos que andar sempre a Primeiro não podemos andar muito bem Mas eu só estou a ver ali que Crip Veins acho eu Portanto estou a ver isto Cá estão elas Portanto Primeiro A 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 Inventário Nós temos um problema Eu estava a deixar cair isto não é isto que eu quero O que eu queria era consumir Vamos de volta, vamos guardar as coisas Depois temos que encontrar mais daquele Daquelas plantas Ok, vamos lá acima Eu acho que o que encontramos nessas plantas vamos precisar de Já temos aqui um fragmento de Seaglade Vamos... O que é para ver se encontramos Ok Eu estava um pouco nervosa de descer em uma área desconhecida Mas, felizmente, este biome parece que tem uma abundância de minerais que eu posso usar para ferramentas e upgrade Eu não queria outra situação como o Bezantos 5 Quando o Xenoworks me desceram, não havia nenhum recurso Eu sobrevivei da terra por 3 meses com apenas um cão Minha luta, minha PDA e algumas roupas Eu ainda estou muito orgulhosa disso Ok Ok Vamos comer Porque isto estraiga-se, vamos beber E agora vamos ver o que é que nós podemos fazer agora com Com... Lá está... A corrava de silicona E aí com o purificante E... Uma faca E... Será que nós conseguimos? Conseguimos, claro. Aqui dá para fazer umas corbatanas, que assim nós movemos-nos mais rápido. E... Fabermesh. Depois... Seaglade. Agora bateria e vidro. Vidro. Bateria. Depois falta muito aquela ponta. Ok, nós de resto estamos mais ou menos bem lançados. Vou pôr isto aqui. Vamos a isso. Agora nós devemos conseguir andar mais rápido. Ou... Tenho aqui um balão de peixe. Um balão de peixe... Muito fixe. Pois, porque ele é um peixe. Para ser muito fixe. Cobre. Ok, mas eu queria febre mais, que é importante, portanto nós precisamos da faquinha, precisamos de respirar também, e agora precisamos aqui da faquinha. Eu tenho certeza que não foi muito bom. Ah, já sei. Será que nós conseguimos, primeiro respirar, antes que eles nos dêem outra coisa destas, e depois... Ok. Pois foi, é isso que eu estava esperando. Que aquilo? No gelo. Vamos... Outra coisa que é isto. Ok, talvez sair daqui, no instante. A ver se não somos congelados outra vez. E iremos fazer um scanner estas coisas todas. Ah, peraí. Isto, outra vez isto, não precisava disto para fazer bateria, embora desta vez eu não me passeio. Mas... Tinha aqui coisas importantes. Primeiro isto. Segundo isto. Vou pegar isto como nós precisamos. Isto e isto. O que está aqui? Oxigeno. Será que é melhor ir lá acima? Se nós conseguimos voltar a mergulhar e se calhar acabar ali o serviço. Certo. Mais uma coisa que está completa E agora nós se calhar conseguimos fazer uma Fibermesh exatamente a isto que eu queria E aqui mais um tubo igual 2 Divided for Deluxe and VIP breathing Não, isto não é preciso Vou fazer isto Ok Vamos fixar isto aqui Isto também precisamos disto Copper wiring Para isto precisamos de prata Como é que estamos? Podemos é pôr aqui algumas das coisas Acho que pode consumir aqui Consumir enquanto as coisas estão boas Ok, vamos lá Para que lado é que nós vamos? Para este O que é que nós precisamos? Vamos enxofre Se for como de costume enxofre estão nas cavernas E... A prata A prata deve estar em alguns sítios Talvez mais fundos Vamos só dar aqui uma respiradela Eu penso que não chateamos muito estes indivíduos Estes indivíduos Tenho aqui mais guardas O que é isto? Grave trap Isto era bom para apanhar Alguns peixes Ok E temos aqui uma caverna Ainda que está lá E quando nós ouvimos o rio Eu estou aqui Eu estou aqui E agora só temos que descobrir naquele bairro, aqui. E agora é uma sulfur plant sem sulfur. Não é muito justo. Agora mesmo a tempo. Mesmo a tempo, isto não vai mais para fundo. Simankinest, ok? Já temos as coisas, o Seaglide, portanto. Já podemos pensar em fazer o Seaglide, entretanto. Vamos respirar. 30 segundos de oxigen. Eu pensei. O que é para depois mergulhar? O que é aquilo? Ah, mas um fragmento. Porque eu ainda preciso de enxofre. Porque aquele não tinha enxofre nenhum. O que é isto? Eu vi uma coisa ali. Onde é que ele está? 30 segundos de oxigen. 30 segundos, será que nós chegámos lá cima? Convém chegarmos. Aqui são os segundos ou são... Sim, eu sei. Estou a chegar. Já estou a apanhar para aqui uma data de ovos. Desnecessariamente. Eu nem era ovos que eu queria. Eu queria enxofre. Mas este aqui não me deu enxofre nenhum. Explodeu e não me deu enxofre nenhum. E agora encontrar outro. Eu,aker, a manuel de novo. Eu,aker... Eu,aker... ...não, não, 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 não. Vá para lá usarei. Entrando para mim. A nova criatura descobrir. Aquilo foi prata? Percebo que aquilo foi prata. Ok. A prata tem nos dado. Mas nós ainda precisamos, se for, construir aquilo. Ok, sei que a gente precisa já. Pode ser que a gente encontre umas coisas melhores. Mas também já estamos a ficar com o inventário cheio. Mais um é... Mais um é... Desta vez estou a encontrar. Acho que até nunca mais acaba. Ok. Muita coisa aqui. Vamos respirar, hein. O que é aquilo? Ok, aqui tem macacos. Os macacos são tramados. O que é isto? Interessante. Isto. Mais um ovo. Isto é purple. Isto. Estou... Deixa-me em paz. Já sei que tu andas sempre na brincadeira. E agora vamos lá baixo, ver o que é que se passa por aqui. O que é que tem aqui? Tem que ir no detector. Ok, mais... Tem para aqui umas coisas... Mais uma calafa. Mais uma caverna. É isso. Enxofre ainda não tenho, acho que já tenho prata. Eu creio que tenho prata, talvez não. Onde é que eu estou a ir? Eu vi aqui uma coisa... É isto? Seaglide? É. E o que é que eu encontrei que não é... Ainda não tinha... Eu vou ter que mergulhar até lá... Até lá abaixo. Vamos a isto. Esperar que tenha sorte. O que é isto? O que é isto? Ah... Vou ter que uma coisa destas... Uma coisa destas... É. Beleza... Ah, tem ali outro. Estava a ficar preocupado. Estava a ficar seriamente preocupado. Uh, lá está o picaco. Ah, espate aos macacos. O que é isto? Eu suponho que este tipo alguma coisa, não é? Eu estou-me a afundar demais, claro que estou. Eu tenho que procurar, mas é uma saída daqui e rápido. Antes que me afogue. Já, mas tenho aqui este que me vai salvar mais um bocado. E está aqui uma saída. E já é de noite. Sai da frente macaco. Ok, não temos... Vamos... Mas a gente ficar também nem sequer tem espaço para não. Embora que isto fosse preciso arranjava sempre um bocadinho de espaço. A gente... Comia. Especialmente. Vamos... Se a gente sair daqui com... Com tudo que precisa. Era o ideal. Mas, efetivamente... Eu não estou a ver... Vamos só... buscar aqui mais oxigênio. Com a sério macaco. Algumas das vidas aqui são muito... ... ... ... ... ... ... ... ... Dá-me isso. É meu. Não é teu. Ok. Ele não tem mais... Puta aquilo acima. Apesar de que... Nós também não encontramos ali nada. Para falar a verdade. Olha que pinguinha. Até me assustou. Vamos encher outra vez isto. Espera aí. O que é isto? O que é isto? Ok. Vamos ver para onde andamos. Mas isto não é assim. Ora bem. Então. O que é que nós conseguimos? Conseguimos fazer uma coisa destas. Que nos vai dar para fazer o compasso. Certo. O que é isto? Amineral Detector. O compasso. Ok. Já temos aqui o compasso. Isto. Acho que nós temos. Não precisamos assim. Nós podemos cozinhar. Este peixe. Apesar. Exatamente. Aqui não tem mais nada. Aqui já tem umas coisas que nós vamos precisar. A gente pode tirar isto daqui. Mas. Laser Cutter. Ainda não sabemos os ingredientes. Estava a ver. Qual era o problema do Laser Cutter. Temos estes todos. Precisamos de fazer uma bateria. Precisamos de ribbon plantes que não temos. Lubrificando temos. Falta ribbon plantes com fartura. Ok. Vamos ver o que é que nós podemos fechar. Primeiro. Condensar. E active. Não sei para o que isto serve. É da boa. Oh. Interessante. Creature Egg. Não vou deixar ficar aqui algum titânio. Afinal. Na verdade. A gente até pode deixar ficar. Quase isto tudo. Se liou. Ok. Vamos gravar. E hoje. Vamos ficarmos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desta pequena introdução. ao Subnautica. Esta pequena introdução ao Subnautica. Evidente que. Como vocês podem. Podem reparar. O Subnautica. Não é exatamente novo para mim. Portanto. Eu já tenho algumas noções. Do que é que eu tenho que andar à procura. O que é que eu tenho que. Mas. Isto basicamente. É como um jogo de sobrevivência. O que interessa. É apanhar. O máximo de coisas. Que nós conseguimos. Evidente que. Algumas coisas. São mais importantes. Que outras. Explorar. E. Acho que. Este. Para já. Não foi muito mal. Não foi muito mal. Nós até conseguimos. Um bom. Um bom começo. Mas. Vamos continuar. Vamos continuar. Temos aí. Um. Algumas coisas. A arranjar. Enxofre. Que. A outra. Não correu muito bem. E. Aquelas. Plantas. Portanto. Espero que vocês. Gostem. Que deixem ficar o like. Para ajudar o canal. E que. Caso não estejam subscritos. Subscrevam. E. Até à próxima. Fiquem bem. Traga não falte.